Os trabalhos já começaram no estacionamento da Assembleia Legislativa de Goiás, palco do próximo Balanço Geral nos bairros. Tudo feito com muito capricho para o público da Record TV Goiás. Inácio trabalha em uma obra em frente à Lego e está achando ótimo ter a festa tão pertinho dele. Interajo a população, né? É muito bom. A Lego fica aqui nos cruzamentos das avenidas Olinda e Emival Bueno, bem ao ladinho do ginásio Goiânia Arena. Essa é a edição de número 150 do Balanço Geral nos bairros. E para comemorar essa, que é a maior festa do povo, a Record TV Goiás e seus parceiros prepararam dezenas de serviços. E ainda, superprêmios em dobro a isso mesmo. Serão dois caminhões de prêmios da Irmão Soares, dois enxovais dos sonhos da Enxovais Bem Me Quer, duas bolsas de estudo EAD da Uni Evangélica, um caminhão de prêmios da Nacional G3 e além de um, serão dois sortudos que vão levar para casa um ano de compras grátis do supermercado Estático. E tem ainda uma moto zero quilômetro oferecida pela Record TV Goiás. Eu quero ganhar a moto. Já peguei vários cupons e passei para várias pessoas e eu quero ganhar a moto. Vai te ajudar bastante? Muito, muito, muito. Muito importante. Tudo que vem é bem-vindo. Qualquer prêmio está de bom tamanho. É. Vai aproveitar a festa. Exatamente. Para concorrer, basta preencher os cupons no estabelecimento parceiro ou no dia da festa, no pátio da Alego. No mesmo espaço, terá atendimento na área da saúde, emissão de documento pela Secretaria de Segurança Pública, cadastro para vagas de emprego e cursos técnicos ofertados pela Secretaria da Retomada. O programa Jovem Aprendiz também confirmou presença, assim como a Defensoria Pública, que vai oferecer atendimento jurídico em geral. A Vila Pop, referência na castração de pets, e a Tectron, líder na área de segurança e limpeza, vão contribuir com mais essa festa linda. E como todo o Balanço Geral nos bairros, a solidariedade tem espaço garantido. O ônibus do Hemocentro vai estacionar na Alego para realizar o cadastramento de medula óssea e a doação de sangue. Então não esquece, hein? O Balanço Geral nos bairros, edição de número 150, é no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, no estacionamento da Assembleia Legislativa de Goiás, no Parque Los Andes. Você é nosso convidado especial.